Olá, boa noite. Otimismo volta a crescer entre empresários gaúchos. Indústria de máquinas agrícolas aposta no aumento da safra para aquecer vendas na Expo Inter. Entenda os impactos do juro básico da economia nas compras do comércio. Estradas do Rio Grande do Sul matam quase mil pessoas em apenas sete meses. E a porto-alegrense que se destacou como atriz na TV e no cinema. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Pelo quarto mês consecutivo, cresceu o índice que mede a confiança do empresariado industrial gaúcho na economia. O novo cenário político renovou o ânimo do setor, que aposta nos investimentos para voltar a crescer. Fábrica pronta para produzir por mês até 3.600 toneladas de congelados. O carro-chefe é o pão francês. No total, são 45 mil cacetinhos por dia. A empresa investiu 45 milhões de reais na nova unidade, mesmo quando as perspectivas econômicas no cenário nacional não eram as melhores. Pão francês, principalmente, as pessoas não deixam de comer em crise econômica. Então é um mercado que realmente tem um potencial de crescimento muito grande. Em crise, insistendo em crise, os nossos clientes, principalmente supermercadistas, eles procuram melhorar, eles precisam melhorar a eficiência da loja deles. Eles precisam ter mais controle, mais gestão. E o pão congelado, naturalmente, vem para a padaria das lojas de supermercado, em comparação com o modelo tradicional, vai trazer mais controle, mais gestão, mais eficiência. A crença da empresa nos bons resultados começa a ser compartilhada por outros setores. O índice de confiança calculado pela Fiergs atingiu, em agosto, 52,7 pontos, o que representa o início de uma recuperação do otimismo. Está se vendo uma pequena recuperação da economia. Entretanto, nós vamos ver que a plena recuperação da confiança vai se verificar somente quando a gente começar a melhorar a questão do emprego novamente. A retomada da confiança também é percebida no mercado imobiliário. Esta empresa pesquisa o índice de expectativa no setor. Em junho, a taxa alcançou a estabilidade. O empresário puxa o mercado imobiliário para cima e ele está percebendo que o consumidor, devagarinho, está voltando a comprar. Então, isso a gente vê na estatística, que eles confiam mais agora para lançamento. Ou seja, tem uma parte de estoque sendo trabalhada, importante, um estoque persistente sendo trabalhado de uma forma ainda em vendas que a gente gostaria que fossem maiores, mas, na realidade, também a empresa não pode deixar de lançar. Outro setor que busca a retomada do crescimento é o de máquinas agrícolas. Nós acreditamos que esse semestre nós consigamos retomar o mercado, fazendo um resultado melhor que o segundo semestre do ano passado. Julho já foi um mês que nós conseguimos fazer um julho de 16 melhor que 2015. Nossa expectativa é que essa tendência continue. E os empresários do setor de máquinas e implementos agrícolas já comemoram os bons ventos da economia na Expo Inter. O setor, que encolheu em 2015, espera crescimento nas vendas deste ano. A projeção tem como base a estimativa de incremento na safra de grãos. Com mais produção, cresce também a necessidade de investir em tecnologia no campo. E a solução, claro, passa pela compra de novo maquinário. Algumas têm um aspecto bem conhecido, outras parecem ter vindo do futuro. Os tamanhos variam, o preço também. Estamos tentando comprar, né? Se tiver crédito para nós, compramos. As máquinas devem ser responsáveis por até 1 bilhão e 700 milhões de reais em negócios na Expo Inter deste ano. A expectativa supera os números de 2015, em função do bom momento da safra de grãos no Estado. O nosso agricultor está capitalizado, que é o nosso cliente. Então, o nosso cliente tem uma pequena vantagem sobre os outros tipos de negócios. Por isso que o nosso setor não está tão ruim quanto os outros. As tecnologias mais procuradas são as que oferecem soluções para a produtividade. Este T6 deve demorar quatro anos para chegar ao mercado, mas já é considerado uma das principais novidades. Importado da Itália, o trator possui nove tanques com capacidade para cerca de 300 litros. Mas toda essa tecnologia tem um motivo, o biometano. O combustível que move o trator é fruto da transformação de matéria orgânica, como dejetos animais e resíduos vegetais, em gás. O resultado são propriedades cada vez mais autossustentáveis. A ideia é que ele, nos biodigestores, ele coloque como matéria-prima o que a gente chama de biomassa, que são restos vegetais da lavoura, e também os dejetos de animais que ele possa ter criação. E um dos resíduos é o gás, que uma vez refinado e comprimido, ele vira, então, o biometano, ele passa, então, o combustível já no grau de pureza, que tem a capacidade de tocar o motor dessa potência e fazer o trator trabalhar normalmente. No mundo só existem cinco protótipos do trator. Este é o único da América Latina, mas não é o único a atrair olhares na feira, seduzir os produtores. E na pior das hipóteses, você sabe. Vai dar para levar isso aqui para casa ou é só foto? Essa foto. Os empresários até já estão otimistas com o futuro da economia, mas a retomada efetiva passa por uma série de fatores. Entre eles está a redução do custo dos financiamentos, que depende da queda nos juros. Ainda não foi dessa vez que o Banco Central diminuiu a taxa básica. Ela permanece em 14,25% ao ano, o patamar mais alto em uma década. A gente pode até não perceber, só que a Selic impacta diretamente não apenas o setor produtivo, mas também a nossa vida. A taxa básica de juros da economia, definida pelo Banco Central, é usada como referência para aplicações financeiras, como a poupança, por exemplo. Também interfere em transações feitas com cheque especial, cartão de crédito, financiamento e empréstimos pessoais. A taxa de juros nada mais é do que a cobrança para um aluguel do dinheiro. Então, se você vai alugar dinheiro no mercado, existem preços diferentes para esse aluguel. Hoje, certamente é muito mais barato alugar dinheiro via um empréstimo pessoal do que via cartão de crédito ou cheque especial. A Selic afeta principalmente o consumo. Quando está alta, fica mais caro fazer compras parceladas. Esta loja de eletrodomésticos da capital opera com crediário próprio, o tradicional carnê. Através desta forma de pagamento, uma geladeira como esta, que custa à vista R$ 1.299, no prazo sai por R$ 1.589, ou seja, quase R$ 300 a mais. Juros que acabam retraindo as vendas. Quando sobe a taxa de juros, principalmente agora, com essa crise política que teve no país, existe uma queda, justamente porque os juros aumentam. Em particular, nesse período de crise, as empresas fazem promoções, por vezes no cartão ou no crediário, sem juros. Mas, normalmente, tem uma taxa de juros que é em relação ao preço à vista, né? Quando a taxa de juros fica alta ou ela sobe, a gente diminui o estímulo a compras a prazo. Então, dentro das lojas, o que se sente é uma redução das vendas. Porque somente aqueles indivíduos que compram à vista têm tendência a permanecer comprando ali. Porque uma parte daquelas pessoas que compram à prazo vão se sentir desestimulada. É, não tem jeito. Quem quer pagar menos e fugir do temido juro, tem que economizar para comprar à vista. É o que está fazendo esse casal, que pretende levar um refrigerador. A gente quer se livrar do juro. A gente quer pagar à vista, vai ficar livre de lá, de tudo, né? A taxa Selic é definida a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Prazo para o saque do abono PIS-PASEP volta a ser prorrogado. Agora, a data limite para resgatar o benefício referente a 2014 é o dia 31 de dezembro. Conforme o governo federal, quase um milhão de trabalhadores ainda não retiraram o abono equivalente a um salário mínimo. Para saber se tem direito ao PIS, basta ligar para a Central de Atendimento do Ministério do Trabalho, no número 158, ou visitar a página do órgão na internet. A sexta-feira amanhece com sol entre nuvens em Porto Alegre. Com o passar do dia, o céu fica encoberto e volta a chover no início da noite. Faz 19 graus na capital. Mesma condição em Novo Hamburgo, onde chove menos. Deve fazer frio pela manhã, com mínima na casa dos 7 graus. Já no litoral norte, não chove. Mas o dia vai ter poucas aparições de sol. Mínima de 12 e máxima de 21 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, a trajetória da atriz gaúcha Lilian Lemertz no cinema nacional. E depois do intervalo, quase mil pessoas perderam a vida nas estradas gaúchas em apenas sete meses. Nós já voltamos. Muitas nuvens, mas pouca chuva no centro do estado nesta sexta-feira. No Vale do Rio Pardo, a probabilidade de chover é pequena. O dia vai ter predomínio de tempo nublado e sol apenas pela manhã. Em Santa Cruz do Sul, a máxima chega a 19 graus. Em Santa Maria, pode chover no fim da tarde. Faz 20 graus. Mas para o sul, não chove. O sol aparece entre nuvens. A mínima fica em 10 e a máxima chega aos 19 graus. Polícia Civil faz operação padrão em protesto contra o parcelamento de salários. Assim como na capital, a maioria das delegacias de Novo Hamburgo também está registrando apenas ocorrências de atentado contra a vida, Lei Maria da Penha e crimes contra idosos e crianças. Em todo o estado, a orientação do Sindicato dos Trabalhadores é para que somente casos graves sejam atendidos até às 9 da noite. Os servidores prometem retomar a operação padrão amanhã e normalizar o serviço apenas após a quitação da folha, prevista para o dia 13 de setembro. E apesar da dificuldade para quitar a folha de pagamento do funcionalismo, o Palácio Piratini anunciou novas medidas para estimular a permanência de brigadianos na ativa e a recontratação de policiais militares inativos. A meta é aumentar o efetivo policial. Para isso, o Palácio Piratini vai enviar à Assembleia um projeto de lei que reajusta a gratificação dos servidores aposentados que decidirem voltar ao trabalho. A proposta será encaminhada em regime de urgência. Vamos, nesse aspecto, autorizar a recontratação de até 500 policiais militares aposentados para atuar exclusivamente em escolas, no vídeo monitoramento junto com os municípios e serviço administrativo, liberando policiais militares que estão no serviço administrativo hoje para ficar no papel de trabalho na rua, no efetivo controle de toda a cidade. O governo anunciou ainda que vai liberar a concessão e renovação de abonos de permanência para os policiais militares que estão prestes a se aposentar. A medida deve beneficiar 150 trabalhadores. Entre janeiro e julho, 978 pessoas morreram em acidentes de trânsito nas estradas do Rio Grande do Sul. Segundo o Detran, 326 ocorrências foram registradas em rodovias estaduais e 286 em trechos federais. Acidentes e mortes. A BR-116 de Vacaria Jaguarão é a campeã em vítimas fatais nas rodovias gaúchas. Os dados do Detran registraram 53 mortes, de janeiro a julho deste ano. Na verdade, eu acho que as pessoas estão precisando mais dar valor à própria vida e à vida dos outros. Essa que é a grande verdade. Na situação atual do nosso país, as pessoas não estão nem aí para nada. Eu já socorri três acidentes aqui. O hotel funciona 24 horas, então você está a par disso. Hoje eu liguei para a polícia rodoviária. Hoje, hoje de manhã eu liguei. Tinha uma pessoa caminhando pela pista de dentro, entendeu? E jogando objetos nos carros, aproveitando uma pessoa que estava fora de si. Tem uma atenção dobrada, né? Não pode ficar muito desatento aí, senão é bem complicado a BR. Além dos fatores comportamentais dos motoristas, o próprio conflito urbano, com grande movimentação de pedestres, veículos individuais, coletivos e de carga, é motivo para tantos acidentes nas estradas em geral. Entre as dez rodovias mais perigosas, com mais vítimas fatais neste levantamento, seis são BRs. Porém, considerando todas as 978 mortes registradas, o maior número está em rodovias estaduais. 326, ou 33%. Outros dados indicam que 33% dos acidentes com mortes ocorreram à noite, principalmente nos finais de semana. 80% dos óbitos foram de homens, na maior parte entre 25 e 29 anos. 21% das vítimas dirigiam motos e 34% automóveis. Os levantamentos servem de base para os planos de ação do Detran, que são pensados por rodovia. Passa pela educação, também pela saturação dos locais, com aqueles públicos específicos dos trabalhadores, das pessoas, dos pedestres que circulam por ali, mas também ações de controle efetivo da redução da velocidade, com controle de radares e atuação específica naqueles pontos saturados. Funcionários do Hospital Porto Alegre fazem pedágio solidário em protesto contra a demissão de 107 profissionais sem o pagamento das verbas recisórias. Os trabalhadores pararam o trânsito em frente ao hospital para pedir colaborações aos motoristas. Também usaram o nariz de palhaço para denunciar o parcelamento das dívidas trabalhistas com os demitidos, o que não foi aceito pelo Ministério Público do Trabalho. Os responsáveis pelo pagamento tiveram as contas bloqueadas. O norte do estado terá uma sexta-feira nublada e curtos momentos de sol. Na serra, começa a nublar no fim da manhã e o céu fica totalmente encoberto no início da tarde. Apesar disso, o frio será ameno e a máxima chega aos 20 graus em Caxias do Sul. No Planalto Médio, muita nebulosidade e nada de sol. Também faz 20 graus em Passo Fundo. No Noroeste, faz um pouco mais de calor e apesar das nuvens carregadas, não chove. A mínima fica em 10 e a máxima chega aos 23 graus em Ijuí. E veja depois do intervalo. A porto-alegrense Lilian Lemerts é a personagem de hoje na série de reportagens sobre os gaúchos que se destacaram no cinema. É logo mais. Na maior parte da fronteira oeste, a chuva não deve chegar nesta sexta-feira. Apenas em Uruguaiana há chance de chover, mas muito pouco e apenas no fim do dia. A máxima não passa dos 21 graus. Em São Borja, há bons períodos de sol, mas o céu terá presença de algumas nuvens também. Faz 25 graus. Mais longe da fronteira, sol entre nuvens e temperatura agradável à tarde. Os termômetros variam entre 9 e 22 graus em Alegrete. Um retrato da dificuldade para acessar os serviços de saúde. Nesta quinta-feira, uma longa fila chamou a atenção de quem passava pelo Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. Centenas de pacientes esperavam para agendar consultas ou marcar exames, mas foram avisados de que não haveria senha para todos. A diretoria do Instituto informou que a formação de filas é normal em alguns períodos do ano, mas, sem citar as causas, admitiu que problemas internos aumentaram o tempo de espera esta semana. E hoje nós começamos a apresentar aqui na TVE o Minuto do Candidato. Todos os dias vamos mostrar as principais propostas de quem concorre às prefeituras de Canoas, Pelotas e Porto Alegre. Eles terão 60 segundos para conquistar o voto do eleitor. Nós iniciamos com os candidatos à prefeitura de Canoas na região metropolitana. Olá, eu sou Bete Colombo, sou candidata à prefeita por Canoas pelo Bloco do Orgulho Municipal. Quero ser prefeita para continuar todas as obras que venho fazendo junto com o prefeito Jairo Jorge. Nós temos muitas propostas, propostas para o crescimento da nossa cidade. Entre elas, quatro unidades de especialidades médicas, uma em cada quadrante. Quero também ampliar a nossa guarda municipal para garantir a segurança da nossa cidade. E na educação, vamos fornecer uniforme escolar e material escolar para todos os alunos, inclusive aqueles de quatro e cinco anos. Vamos continuar trabalhando, vamos fazer muito pela nossa cidade. Vamos garantir, manter todas as nossas conquistas e continuar fazendo as mudanças que são necessárias. O sul do estado terá uma sexta-feira bastante chuvosa. Na fronteira, o sol pode aparecer pela manhã, mas a tarde será de muita chuva e temperaturas baixas. Em Bagé, os termômetros não passam dos 17 graus. Chove mais ainda em Pelotas, principalmente à tarde. E o sol não aparece no município. As mínimas ficam em torno de 10 graus. No litoral sul, manhã de sol entre nuvens e tarde chuvosa. O dia vai ter pouca variação térmica. Mínima de 12 e máxima de 17 graus em Rio Grande. Atriz gaúcha, nascida em Porto Alegre. Ela cresceu no bairro Menino Deus e estudou no Colégio Julinho. Na série de reportagens para relembrar os gaúchos que se destacaram no cinema nacional, a homenagem de hoje é para Lilian Lemertz, um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Os registros escolares são de uma menina nascida em 1937, filha de alemães, que se criou na Rua Silveiro, em Porto Alegre. Mas a importância da escola vai além para Lilian Lemertz. Sem ninguém com vocação artística na família, foi no Colégio Júlio de Castilhos que ela começou a fazer teatro. O convite para atuar veio de outro futuro grande nome. Recebeu um convite do, se não me engano, Antônio Abujamra, para fazer uma peça. Mas para isso era preciso o apoio da família. Ela em dúvida contou como é que era para o enredo, contou para a mãe e a mãe deu força, gostou. E ajudou ela a seguir, assim, tomar essa decisão, né? Entre a primeira peça e a escolha pela profissão, Lilian experimentou outra estreia. Era 1956 e um famoso estilista de chapéus precisava de uma manequim para reproduzir aqui o que via em Paris. Um dia, Linel Martins, que era diretor da revista do Globo, disse que tem uma menina na faculdade que é muito bonita, muito simpática. Eu acho que ela seria uma boa manequim, dentro dos conceitos que você me falou. Eu digo, traz ela aqui. E ela trouxe a Lilian. Pois a passarela virou um caminho para o teatro. E a Lilian é a mesma coisa. Conhece, não sei, não entendo nada, eu desfile. É uma coisa meio que como teatro, eu digo, é, como teatro. E assim ela ficou a nossa principal manequim daquela época. Cássio era o irmão que assistia às peças na escola e que acompanhou o início da carreira da atriz. Em 1963, Lilian, já casada com o Lineu Dias, se muda para São Paulo. Dois anos depois, ganhou o prêmio do jornal O Estado de São Paulo como melhor coadjuvante na peça Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Em Baila Comigo, da Rede Globo, um dos papéis mais marcantes. Ela foi a primeira Helena, do novelista Manuel Carlos. Tá afim de enlouquecer todo mundo? Não, não é mentira, não é mentira. Essa é a verdade mais bonita, como disse a Lia, porque eu não tenho mais o que mentir. Nas gravações do filme Desejo, um trauma de infância voltou à tona. Uma vez quase nos afogamos na praia, né? Então ela não gostava de fazer de água, de nadar, essas coisas não eram muito chegadas. E tinha um filme que ela tinha que participar na água e tal, então quem fez foi a Júlia. E nós estávamos presentes lá nessa gravação em São Paulo. Uma carreira que terminou precocemente. O Brasil eufórico, no início da Copa do México, perdeu uma estrela fora de campo, em 5 de junho de 1986. Ela sabia muito bem o que ela queria, né? Que ela queria fazer teatro. Que ela era muito meiga, muito suave. Ela era uma pessoa encantadora. Pena que faleceu muito cedo. Ela era maravilhosa. Me casar, ter uma casa sossegada, um rendimento certo. E a gente encerra o segunda edição desta quinta-feira também com cinema, mas adicionando um ingrediente a mais, a música. Você fica com um trecho da apresentação da Orquestra Filarmônica da PUC, que realizou no Salão de Atos da Universidade um concerto com canções famosas do cinema. Voltamos amanhã às 7h15 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Tchau. 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 Tchau.